O curso desenvolvido no Centro de Formação Profissional é uma iniciativa da Associação Amor em Gestos. As disciplinas são divididas em aulas práticas e teóricas. Além de fazer os pães, eles aprendem português, matemática, noções de higiene, empreendedorismo, nutrição e segurança no trabalho. Trabalhar com segurança, né? E na parte de higiene, a gente tem a nutricionista e eles têm todo o aparato de como funciona a higiene na padaria. O curso tem duração de 96 horas. É uma oportunidade para os moradores de baixa renda se capacitarem. Nosso maior objetivo é introduzir esse aluno que sai daqui no mercado de trabalho. Há cinco anos, Carlos fez um teste para trabalhar em uma padaria. O rapaz acredita que teria conseguido emprego se já tivesse concluído o curso. Estaria já no ramo há muito tempo, né? Hoje eu não estou no ramo. Estou aprendendo, já recebi proposta de emprego, mas eu falei que eu tenho que me aperfeiçoar no ramo. A oportunidade é que a gente está aprendendo uma profissão nova. Então, tem que dar valor a isso. Não é todo lugar que a gente consegue um curso gratuito com o porte que tem esse curso aqui. Após assistirem às aulas práticas e teóricas, os alunos recebem um certificado de qualificação profissional concedido pelo Univaz, Universidade do Vale do Sapucaí. O curso é composto por três módulos. Panificação, pastifício, de massas e lanches e confeitaria. As aulas são gratuitas e qualquer pessoa pode participar. Par! Par! Obrigado.